Oi meus amores, hoje dia 20 de abril, a tia está aqui para falar com vocês de uma data importante que foi comemorada ontem, dia 19 de abril, foi o dia do índio, né? Então a tia está aqui para falar para vocês a respeito dos índios. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, eles vivem em grupos chamado tribos, os índios têm vários costumes diferentes dos nossos, eles moram em cabanas chamadas ocas, várias ocas formam uma aldeia chamada taba, os índios alimentam-se de produtos que cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Para caçar e pescar usam arcos, flechas e lanças, feito tudo feito por eles mesmo. Os índios pintam o corpo e eles se enfeitam com colares e penas coloridas. Suas festas são muito alegres, com muita dança e música. E hoje existem poucas tribos indígenas no Brasil. Então a tia veio aqui para falar um pouquinho para vocês, né? do dia do índio que foi comemorado ontem. E a tia também vai deixar para vocês uma atividade, olha, dia 19 de abril, dia do índio. Leve o índiozinho até a oca dele, depois pinte a cena. Então vocês vão fazer aqui dentro do caminho, né? Levar o índiozinho até a oca, depois vocês podem pintar. E a tia também vai deixar para vocês o desenho do índio, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo.